É gente, brincadeira não, brincadeira não gente, de jeito nenhum, eu caio trazendo novas informações para vocês, dessa vez dos Estados Unidos, Estados Unidos né, vocês sabem o que está acontecendo, aqueles sabem que estão assistindo os nossos vídeos aqui no nosso canal, que acompanham o nosso canal, gente, sempre de novo, novos absurdos que a gente apresenta aqui, e dessa vez Estados Unidos, Nova York, detenção por tempo indeterminado de não picado, gente, é, a esse ponto nós já chegamos, eu me pergunto como nós podemos chegar a esse ponto, nosso mundo está de cabeça para baixo, tudo, tudo que a gente tinha acompanhado, a gente na vida nossa, tudo isso parece que não, não vale mais, tudo isso que a gente aprendeu, tudo isso que foi dito para nós, respeito, direitos, etc, tudo isso nesse momento, não vale mais nada, nenhum, custando. Na próxima sessão legislativa que começa em 5 de janeiro de 2022, o Senado e a Assembleia de Nova York poderão votar um projeto de lei autorizando a remoção e detenção por tempo indeterminado da vida pública, pública de casos, contatos, transportadores ou pessoas suspeitas de representarem uma ameaça significativa à saúde pública. Nós já estamos vistos há um bom tempo agora, os não picados como uma ameaça de saúde geral, é, por isso nós somos excluídos da vida social, né, cada vez mais forte, e escutam só, isso não tem fim, gente, isso não tem fim. O projeto de lei A416 representa uma séria ameaça às liberdades fundamentais de todos os americanos no estado de Nova York, incluindo seu direito de escolher se devem ou não procurar tratamento médico e uma picada para doenças contagiosas previamente indeterminadas. O projeto de lei dá ao governo de Nova York e seus indicados, incluindo, mas não se limitando ao comissário e aos chefes dos departamentos de saúde locais, o direito de remover, deter e deter indivíduos ou grupos de indivíduos por uma única ordem. As ordens só precisam conter o nome da pessoa ou uma descrição razoavelmente específica da pessoa ou dos grupos. Gente, pensam bem o que está acontecendo nesse momento. A situação está se agravando a cada dia. A autoridade pode decidir deter uma pessoa ou grupo de pessoas em uma instalação médica ou outro lugar que considere apropriado. Muito triste de precisar apresentar isso para vocês, gente. Embora o projeto de lei estabeleça que ninguém pode ser detido por mais de 60 dias, esse período máximo pode ser dispensado por ordem judicial. Sempre tem uma porta atrás que a gente pode dar um outro jeito. Após 60 dias, o tribunal tem mais de 90 dias para considerar a detenção de uma pessoa um ciclo que o ministério diz poder continuar indefinitivamente. Essa é a nova ordem, gente, no mundo. A gente vê em vários países, tem uma tentativa de tirar os nossos direitos ali, uma ali. E assim vai adiante. Eles estão colocando em vários cantos do mundo e vendo, esperando a restação do povo. E se o povo deixar, nós vamos pegar o exemplo, né? É, daqui a pouco nós também temos aqui. Juhu! É, essa é a nossa nova normalidade. Eu fico já na expectativa do que eles ainda inventam ainda. Gente, né? Essa nova normalidade vai ser demais para nós. É uma nova expectativa de vida. É! Não, eu estou curioso. Até que ponto isso vai? Ah, eu assim, bem curioso mesmo. Gente, escutam só. Além disso, o projeto de lei afirma que uma pessoa que tenha sido exposta ou contraída a uma doença contagiosa, deve-se submeter a tratamento prescrito adequado, medicação preventiva ou até uma picada. Essencialmente, dando ao governo o direito de deter e vacinar a força que ele desejar. É, sim, a esse ponto nós estamos chegando, isso é muito bom, né? Porque você, já que você, já que você não sabe agir certo, decidir certo, então deixa para nós que nós vamos decidir para vocês. Como o projeto de lei fala de pessoas ou grupos que potencialmente representam uma ameaça, é um ataque preventivo contra qualquer pessoa que o ministério pense que pode representar uma ameaça no futuro. Como as pessoas que se recusam a ter o braço, por exemplo. Não há referência explicita aos tipos de doenças contagiosas para as quais uma pessoa pode ser removida da vida pública. Detida em uma instalação e forçada a se submeter a tratamento médico e picado. Tecnicamente, qualquer pessoa pode ser mantida incomunicável até que não seja mais considerada contagiosa. Qualquer pessoa, gente, se vocês, ouvindo isso, e pensam, ah, isso é o caminho certo para, então, tirar essas pessoas não picadas da vida social. Existe isso, eu escutei num caixo do supermercado, que uma senhora, na minha frente, bem na minha frente, disse assim, Ah, os não picados, todos eles deveriam ser presos. É? Não. E, na verdade, mostra só a burrice dessa pessoa. Porque se hoje os não picados podem ser presos, amanhã, esse decreto, essa lei, esse mandato, pode ser estendido para outro grupo de pessoas. Mas, até esse ponto, eles não pensam, gente. Não, eles só vêm, ah, o governo diz que esses, 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 esses trazem um perigo para toda a sociedade. Então, vamos prendê-los, gente. Prende eles, hehehe, é, tire eles da vida social. Eles são os maus. Pois é, gente. Coisa assim que a gente nunca podia esperar acontecer, está acontecendo nesse momento, em vários cantos do mundo. E, pelo jeito, o povo vai deixar acontecer. Vamos ver. Ainda apoia, né, em parte? Apoia, é. Isso é perturbador e estabelece um precedente terrível para a legislatura futura. O governador pode, basicamente, aprisionar quem ele quiser com base em provas frágeis. Isso é anti-americano, anti-democrático. Isso é anti-humano, gente. Faz lembrar a União Soviética, que aprisionava os opositores políticos com argumentos de que eles eram mentalmente instáveis. Mas, coisa parecida, a gente conhece agora aqui, do nosso governo atual. Olha lá, o trem, gente, no meio do vídeo. Isso a gente conhece agora. Quem vai nas manifestações é um que vem dentro da pessoa da direita. Outros já falam de extremismo, etc. Pessoas que têm crianças nas mãos são extremistas, chamadas de extremistas. E isso, olha, mostra bem a situação na qual a gente está. Hoje em dia, políticos, pessoas podem dizer qualquer coisa, xingar as pessoas abertamente. E as mídias publicam, né, sem ser, como é que a gente diz agora? Me falta a palavra novamente em português. Sem receber multa, né? Sem ser agredido pelas mídias. É, eles podem fazer qualquer coisa, podem dizer qualquer coisa. importante que a gente tem uma pessoa má, uma pessoa que faz má sociedade, etc. Meu Deus do céu, onde nós chegamos, gente? Isso é uma violação dos direitos humanos básicos. O governo deveria trabalhar para o povo e não prendê-lo sem motivo. Coisas semelhantes desse projeto de lei tem também na Austrália. Na Austrália, construíam várias instalações de quarentena, cada um capaz de abrigar milhares de pessoas. Sobre isso, também já fiz um ou dois vídeos, dois até hoje, sempre trazendo essas notícias para vocês. O projeto de lei A416 pode garantir que os americanos, independentemente de serem testados positivos contra qualquer doença, serão mantidos indefinitivamente em tais instalações. Então, estamos no fim dos fins, né? Eu não sei se ainda outro absurdo pode deixar essa lei, esse decreto na sombra, mas, gente, o que a gente vai enfrentar daqui para frente? Se a gente não reagir, nós vamos ser todos escravos, oficialmente, oficialmente, né? E eles vão tirar o dinheiro da gente, eles vão vir com um passaporte climático, e eles vão poder prender a gente, sem mais nem menos, e eles vão interferir cada vez mais na nossa vida particular, gente. Pensam bem nisso, também o meu aviso para as pessoas não picadas, gente. Pensam um pouco nisso. Não se trata de e agora, quantos não picados? Sim, nesse momento, sim, mas está sendo tudo preparado para um outro caminho, que também, futuramente, vai afetar vocês. Escutam bem o que eu digo e prestam atenção, por favor, não sejam cegos. Por favor, observam isso, tentam ver esse lado também. Um grande abraço, mão no coração para todos vocês. Até mais.